Hoje eu venho mostrar pra você uma oportunidade, você que tava esperando, a gente tá na Guilhermino apartamento com um dormitório e duas sacadas. E a gente tá aqui ó, na primeira sacada, vista a rua, olha que bacana, perto de tudo, perto da praia, você tem mercado, tem tudo que você precisa aqui pertinho, e a gente vai conhecer junto agora esse apartamento. Bom, na entrada do apartamento você já entra na sala, sala que tem sacada também, já fica mobiliado pra você, porque a ideia aqui é você aproveitar a praia. O prédio é muito bacana, tem zelador no prédio, salão de jogos, salão de festas, com churrasqueira e vaga de garagem pra você. A gente tá no centro da Guilhermina, dá uma olhada na sala de novo, ó, que bacana. Formatadinha já, com ventilador, sofá, televisão, e aqui cozinha com lavanderia separada, tudo prático, fácil, pra você que quer vir, curtir o seu final de semana na praia. Então aqui a gente tem cozinha, já com área de serviço, espaço de tanque aí pra você poder, quando vier aqui ó, lavar a roupa de praia. E a gente vem agora pro melhor espaço do apartamento, que é, primeiro, a gente tem um belo banheiro com espaço bacana, já com box, saída externa de vapor e o dormitório que tem sua sacada frente rua perfeito, com iluminação, ventilação e formatado aqui pra finais de semana. Você vê que tem a sacada, é frente rua, a gente tá a 430 metros da praia. São três quadras muito rápidas, você tá na praia, e aqui tá formatado pra você e sua família curtir os finais de semana. Então, cama de casal, uma beliche, e aqui um guarda-roupa pra você deixar aí as roupas do dia a dia, e é bem fundo, dá uma olhada, ó, com bastante gaveta pra você se organizar. Essa é uma oportunidade, a proprietária quer bem ver. Então, vem ver, vem conhecer, que é Guilhermina, oportunidade, você sabe que é difícil aparecer. Se você gosta dos vídeos do canal, ajuda e compartilha. Deixe o seu comentário e se inscreve, tá bom? É muito importante e ajuda aqui mais o nosso trabalho. Vem, Guilhermina, bairro que mais cresce. O que é final de semana que você quer curtir com a família, ainda tem aqui espaço, salão de jogos com churrasqueira pra você. Vem, Guilhermina, bairro que mais cresce.